Eu moro em prédio, naquele espaço onde fica a lixeira, você já vê que as pessoas não estão com muita responsabilidade, elas querem se livrar do lixo, da forma que for mais fácil, entendeu? O nosso lixo é muito rico, né? Só que ninguém usa isso. Na verdade, o consumo de papel em todas as repartições, eu trabalho na área pública, ele é exagerado. Eu vejo no próprio bairro onde eu moro, não existe a reciclagem, você mesmo tem que separar e dar um fim. A quantidade de traste nas ruas é horrível. Existe lixo pra quê? Pra jogar o lixo, né? Custa, acho que não custa nada, né? Seria um negócio gratificante pra natureza. Bom, eu reciclo, já é um começo, reciclagem. Tudo que eu imprimo e não uso, eu pego o verso e faço o papel de rascunho e saio distribuindo, porque se deixar, as pessoas não fazem, se olha no lixo tem toneladas de papel e imprime o que não é necessário. É, no condomínio, por exemplo, o meu marido é o subsíndico do condomínio, então a gente tá tentando atuar, mas eu ainda não atuo de forma como eu poderia, né? Me dedicar um pouco mais pra tentar que esse trabalho seja feito de forma correta. O mínimo seria ao menos o orgânico do não orgânico pra facilitar até uma coleta mais seletiva, uma pós-coleta, não sei, mas é isso. Ah, eu tento passar pelo menos pras pessoas que eu conheço, entendeu? Pra minha família. A gente tenta fazer, mas eu vejo que ainda há muito a ser feito nisso. A gente tenta fazer isso.